Olá, boa tarde, terça-feira 27 de setembro de 2022 está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques desta edição. A Prefeitura recupera mais de 1.700 quilômetros de estradas vicinais apenas neste ano. Obras do viaduto da Avenida Nicomédia Alves dos Santos estão em ritmo acelerado. E ainda, Futel inicia o projeto Bike do Bem no Parque do Sabiá. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Para garantir o escoamento de alimentos e o trânsito na zona rural, a Prefeitura de Uberlândia já recuperou mais de 1.700 quilômetros de estradas vicinais somente neste ano. A manutenção é feita pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação e inclui serviços de terraplanagem, patrulhamento, encascalhamento, drenagem e compactação do solo. O trabalho acontece durante todo o ano em cerca de 2.000 quilômetros, mas é intensificado no período da estiagem. Deste modo, quando chegam as chuvas, vários problemas são evitados. Para solicitar reparos em estradas vicinais, é só ligar no Serviço de Informação Municipal, o SIM, que atende pelo 3239-2800. O SIM atende nos dias úteis, das 7 da manhã às 7 da noite. Obras do viaduto da Avenida Nicomédias Alves dos Santos não param. A Prefeitura de Uberlândia já concluiu mais de 70% das obras do viaduto que está sendo feito no cruzamento das Avenidas Nicomédias Alves dos Santos e Vinhedos. Os serviços são realizados por uma empresa licitada e acompanhados pela Secretaria Municipal de Obras. Nos últimos dias foram montadas estruturas como vigas do vão central, prelages e muros de arrimo. Quando estiver pronto, o viaduto vai atender principalmente as pessoas que moram ou frequentam as regiões central e sul da cidade. A estrutura vai beneficiar diretamente 10 bairros e 7 linhas de ônibus. O Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, Divonei Gonçalves, conta para a gente sobre os benefícios que a cidade terá quando o viaduto estiver pronto. Olha, e os ganhos do ponto de vista de mobilidade urbana são muito grandes, eu diria. Acho que todas as obras feitas pelo Prefeito Odelmo de mobilidade têm um ganho espetacular, né? Para agora e para o futuro. Um local onde já pediam uma obra dessa natureza há muito tempo. Nós temos ali um corredor de ônibus ligando toda aquela região de shopping park ali, aquela shopping, enfim. Tem crescido muito aquela região. O semáforo ali já não dá conta mais. Sem contar que não é só para carro, né? Nós estamos falando ali também das pessoas que utilizam outros tipos de veículos, as pessoas que estão a pé. Enfim, acredito eu que essa obra que vai dar um, vai ser um suspiro naquele cruzamento que há muitos anos já pedi ali essa intervenção. Mais uma novidade para quem frequenta o Parque do Sabiá. A Futel iniciou hoje o projeto Bike do Bem, que oferece passeios gratuitos em bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os passeios são realizados de terça a sexta-feira, das dez da manhã às quatro da tarde. Nos sábados também tem das nove da manhã ao meio-dia. Todos os passeios têm a presença de um condutor capacitado e podem ser agendados pelo WhatsApp no número 984008110. Eu vou repetir o número, anote aí. 34DD 984008110. Esse agendamento pode ser feito das dez da manhã às quatro da tarde. O diretor da Futel, Edson Zanatta, tem mais informações sobre o Bike do Bem. O que é o Bike do Bem? Nós vamos agendar para aquelas pessoas deficientes, que apareceu com pouca mobilidade, aonde nós vamos ter pessoas capacitadas a dar uma volta na pista de 5.100 metros, na extensão do Parque do Sabiá. A pessoa vai poder apreciar as belezas do parque. Chino de notícias Os idosos que frequentam o CEA já estão participando das seletivas da décima edição da Olimpíada do Idoso. Ao todo, são mais de 900 idosos inscritos em modalidades como bocha, lance livre de basquete, chute a gol, sinuca e boliche. Tem ainda esportes de mesa, como dominó, dama e truco. As disputas finais da Olimpíada serão no dia 26 de outubro e terá acendimento da Pira Olímpica, apresentação de dança urbana, juramento e execução do hino nacional cantado pelos participantes. Os vencedores de cada modalidade serão premiados com medalhas e os CEAIs com mais vencedores receberão troféus. Boa sorte para todo mundo! O IPREMO encerra na próxima sexta-feira, dia 30, o recadastramento anual obrigatório de seus aposentados e pensionistas nascidos no mês de setembro. O procedimento também é conhecido como prova de vida. Para se recadastrar, é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente. O IPREMO fica na rua Bernardo Guimarães, número 125, no centro. O horário de atendimento é do meio-dia às 5 da tarde. Se o aposentado ou pensionista nascido em setembro não puder comparecer ao IPREMO, por razões de saúde, pode agendar a visita pelo telefone 3239-6700. Vou repetir, o número do IPREMO é 3239-6700. E a gente encerra a edição de hoje com dois convites. Para quem gosta de esportes, a Arena Sabiazinho cedia até sexta-feira o Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica, promovido pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes, com o apoio da Futel. A competição é aberta ao público, com entrada gratuita e participação de 45 clubes de todo o país, totalizando cerca de 400 pessoas. As disputas acontecem sempre a partir das 9h30 da manhã. E já para os amantes da sétima arte, hoje tem Cine Clube Cultura no Cine Teatro Nininha Rocha, no Centro Municipal de Cultura. O Cine Clube começa às 7h da noite. Serão exibidos o curta-metragem, documentário e o filme O Bandido da Luz Vermelha. O Cine Clube é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e a entrada é franca. A edição de hoje termina por aqui. Agradecemos a sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Marden Rangel, tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.